Fundada em território mineiro há mais de 30 anos, a Fazenda São Paulo se destaca na área da suinocultura. Em Oliveira, cidade que fica a cerca de 160 quilômetros da capital Belo Horizonte, está uma das principais unidades do grupo. O local trabalha com um ciclo completo. São 5 mil matrizes que geram uma média de 3 mil leitões por semana. A empresa começou com 170 matrizes há 30 anos atrás e hoje nós estamos com um plantel de 5 mil matrizes e com projetos para que haja mais crescimento. Hoje toda a nossa produção é encaminhada para o frigorífico que a gente possui no município de Lavras e dali ela é comercializada na região do sul de Minas. Para conseguir sempre bons resultados, a Granja São Paulo investe na sanidade dos animais, principalmente nos primeiros dias de vida. Na maternidade, um dos desafios é contra as diarreias, causadas pelo protozoário isóspera suíce. A doença chamada de coxidiose suína ocorre com maior frequência nas épocas mais intensas de calor e umidade. A diarreia causa desidratação. A pelagem do animal fica arrepiada e ele vai se isolar do restante do grupo. O problema pode durar de 5 a 10 dias, por isso é importante evitá-lo. A gente tem um desafio muito grande no verão, onde a temperatura está muito quente, os leitões sentem muito com a diarreia. Ou seja, ele desidrata, ele perde peso. Com isso a gente não consegue um desempenho bom dele na creche e agrava a venda final. Então, com o uso do isococos, eu consegui, no verão, diminuir essa intensidade de diarreia e, com isso, ganhar esse peso que eu preciso no leitão no final. A gente tem um prejuízo muito alto, que muitos produtores não conseguem ver. No caso do desmame, a gente chega a ter uma perda por animal quase 200 gramas. O animal, quando tem um desafio com o isóspero suíce, que causa coxidiose. E isso resulta, na frente, um animal terminado, uma perda de desempenho de quase 3 quilos por animal. O controle da coxidiose em leitões é feito com o isococos pigdozer. O anticoxidiano é usado após o terceiro dia de vida dos leitões, com dosagem de 1 ml para cada animal. O isococos tem como princípio ativo o toltrazuril, que hoje é o melhor antiprotozoário que a gente consegue combater a coxidiose. E com isso, a gente consegue prevenir essas diarreias que a gente tem de desafio. Após a aplicação do isococos, eu consegui uma eficiência de 99,9%. A prevenção da coxidiose com o isococos pigdozer garante o melhor desenvolvimento dos animais. A Grande São Paulo hoje conta com um plantel de aproximadamente 5 mil matrizes, onde tem o objetivo de desmamar a maior quantidade de leitões com qualidade e um peso bom, para que no final, aos 150 dias, que é a nossa idade de venda, a gente atinja o nosso peso de 107 quilos. Hoje a gente busca dentro do mercado parceiros de potencial, e a gente viu isso na empresa Orofino, uma empresa com potencial que traz tecnologias para a gente, isso fez com que a gente encurtasse mais os nossos contatos aqui dentro, buscando produtos que viessem a trazer uma melhor performance para os nossos produtos aqui.